Para não ficar sem conteúdo, para também não ficar sem jogar, eu resolvi ligar o meu Xbox para dar umas jogadas aqui. Tem alguns jogos no Xbox, tem alguns jogos aqui na mídia física, são muitas coisas, né? E também são jogos que eu comprei e nunca joguei, porque faz uma coisa ou faz outra e acaba que eu não consigo me encontrar jogando. Então hoje eu decidi jogar pelo Xbox, mas futuramente eu pretendo sim trazer e continuar lá os criaturas, finalizar a história para vocês assistirem e também para mim como jogo, trazer essa... E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!